Hoje o tradicional concurso do Pop Gay vai movimentar o centro da capital no bloco Pop Day da Diversidade. Paulo Miller conta mais detalhes pra gente. Fala, Paulo! Lucas, se alguém achou que o carnaval acabou ainda, viu? Não acabou não, tem muita festa ainda aqui na região central de Florianópolis, né? E não tem chuva que vai estragar essa festa. Que diga Selma Light, que veio com o guarda-chuvinha dela. E ela não queria que eu mostrasse, mas eu vou mostrar. Luquinho Galocha pra enfrentar a chuva. Bom dia, Selma, tudo bem? Tudo bom, meu amor. Pra gente não tem ruim, não. A gente vem pra avenida, vem pra rua, não dá nada. Tá chovendo, a gente se joga, adapta. 28 edições de Pop Gay, 21 delas comandadas por Selma Light, né? Qual que é a sensação? Dá friozinho, dá de subir nesse palco aqui? Amor, dá friozinho na barriga, dá falta de sono, a gente fica doida. Parece que é a primeira vez, é sério, parece que é a primeira vez. E agora, e mais com esse ano agora, que fazem dois anos que a gente ficou sem carnaval, essa lacuna aí, a gente veio com aquela vontade de estar em cima no palco de novo. E aí essa aumenta. Eu tinha esquecido já como é que é. Não, o Pop é tranquilo, vamos lá fazer o Pop. Não, não é tranquilo não, amor. Não é tranquilo. Saber que vai estar aquela multidão aqui nos assistindo, aqueles artistas incríveis lá atrás. Então, a responsabilidade é grande. Fala dos artistas incríveis também, né? E hoje tu tem uma companhia no palco, né? Que é Silvonete Manicura, essa figura, essa figuraça aqui, que veio toda num lookzinho. É certinho, seu Paulo. Porque meu sonho é fazer isso, meu sonho é fazer esse delay aí na televisão. Ok, Lucas? Meu sonho, é meu sonho, sempre me preparei. Deixa eu ficar no meio delas aqui, Silvonete, expectativa para hoje à noite. Olha, grande como sempre. Grande como? Como sempre, como eu, né? Mais um evento marabichelme, cheio de respeito, de amor, de família. O mais importante é de falar da família que venha prestigiar o concurso também, é maravilhoso. Então, assim, vai ser uma noite para a gente ferver e arrasar. Não tem chuva que apague esse brilho, né? Mas claro que não. A chuva a gente faz a Rihanna. Umbrella, ela, ela, é, é. Não, ninguém deita a gente, ó. Vem cá, tá aqui comigo também a Alice. Alice, vem cá, ó. A Alice vai ser uma das DJs hoje que vai comandar também o palco aqui, né? Para animar a galera, porque o pop gay tem que ter animação, né? Tem que ter animação, não pode faltar. A gente está aqui, ó, montada, produzida, toda no look, na pedra, na make. Comecei a make 4 horas da manhã, tudo para a gente entregar um lindo evento e, obviamente, com muita música boa. E eu vou estar comandando o som a partir das 5 horas. Vem que vai ser tudo. Não tem chuva certa que vai estragar a nossa festa. Então é só você vir. O convite está feito, viu? Está aqui também comigo o Miguel. Vem cá, Miguel. Bom dia, viu? Obrigado por receber a gente aqui também. Bom dia. Claro que tem o concurso também, né? Tem o concurso de drag, tem o concurso built-in também. E esse ano também tem prêmio com valor um pouquinho maior, né? Porque o prêmio, a gente sempre fala, né? Para montar, como a Alice. Mostra de novo, o Vieira, para a gente, ó. A Alice, a Silvonete também. Ela foi mais barata. Ela foi mais barata. Eu fui mais cara para montar. Vai dinheiro também, né? Até porque é irreverência, é respeito, é cultura, é arte também, né, amigão? Isso. A premiação do Pop Game, ela era R$ 2.000,00. Quando você viu, não daria para pagar a pedraria da roupa dela, né? Esse ano a gente está com o prêmio histórico. Em 28 anos, nunca teve o valor. Hoje é R$ 5.000,00 em dinheiro. Fora R$ 1.500,00 da ótica de NIS, que vai dar em compra de óculos. E tem mais várias premiações. Então nós temos aí um prêmio que vai chegar a média de R$ 10.000,00 por categoria. Para se inscrever, dá para se inscrever na hora? Como que é esse processo? Sim, as inscrições começam às 16 horas, aqui atrás do palco. Vai ter às 20 horas. E você que está com sua fantasia pronta, se joga para cá, que hoje vai ser lindo demais. E você não pode ficar de fora. Começa a que horas, Miguel? Às 17 horas o palco liga o som, vamos começar o agito. E às 21 horas começa o concurso. E a gente tem atração nacional também, né? Para finalizar aí também com chave de ouro. Temos depois do concurso, vai ter o show da Pocah. E logo após o show da Pocah, vamos dar o resultado de quem é a Rainha Pop Gay Drag Queen e a Rainha Pop Gay Beauty Queen 2023. Perfeito, Miguel. Obrigado. Eu consegui chegar a tempo ainda. Vem cá, meninas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Silvonete. Vem cá, Alice. Vem cá, Selma. Porque é carnaval, né? Eu tentei aprender, viu, gente? Durante esse carnaval todo, nas minhas entradas ao vivo, a sambar. Não consegui. Assim, eu já sou caso perdido. Mas acho que vocês têm samba. Se pegar daqui para cima, eu entrego. Daqui para baixo, não vai. Mas vamos lá, vamos fazer o convite aí, pessoal. Pessoal, vim aqui aproveitar também. Olha, tem capa de chuva, a gente tem guarda-chuva. Dá para aproveitar, dá para fazer a festa, curtir com muito respeito sempre, né? Vamos lá. Vem que vai ser incrível. Você não pode ficar de fora. O evento está lindo. Muita diversidade. Muita representatividade. Você tem que estar conosco nessa. Bonete. Alright. É em inglês que eu fiz o convite para todos os americanos. Todos estão convidados para hoje. Vim curtir essa noite marabixame com todos, com muito respeito. Com ou sem chuva, a gente vai estar aqui para fazer ferver essa avenida hoje. Já está feito o convite. Eu vou encerrar com elas aqui, sambando, porque ainda é carnaval, gente. É alegria, é diversidade, é respeito. Pop Day com o concurso Pop Gay, aqui 28ª edição. Dá para vir fazer a festa, Lucas. Gente, que quarteto de peso. Que quarteto de peso. Promovendo respeito, promovendo o Pop Day. Coisa linda, gente. Miguel, Alice, Silvonete Manicura, Selma Light. Que coisa boa ver toda essa galera reunida de volta e na atividade. Então, aqui, o Silvonete, aqui para você. Ok, Silvonete? Ok. Realizando desejos e realizando sonhos na TV Catarinense. Um beijão para todos vocês. Agradece o pessoal aí, Paulo Miller. Agradece. E convite mais do que repassado para você que está acordando conosco. Coisa linda, coisa boa. A gente...